Na casa do Inácio de Loiola, o funcionamento continua normal. A funcionária conta o dia e o horário de atendimento ao público. Fala, qual que é o dia que está tendo sessão? Quarta, quinta e sexta, as horas da manhã e a tarde, as capuzas. Nas ruas ao redor, comércios fechados. Pela sujeira, há tempos. Nós ficamos mais ou menos uma meia hora nessa rua aqui que dá acesso à casa do Inácio de Loiola. A gente observa, ó, é quase o tempo todo assim, deserta. E as poucas pessoas que a gente vê, a maioria são estrangeiras, que ficam aqui nas lanchonetes, em alguns restaurantes. Mas quando a gente conversa com os comerciantes daqui, a informação é uma só, que as vendas caíram muito, mais do que a metade. Essa mulher mora há 15 anos na casa onde João de Deus atendia. Ela veio dos Estados Unidos. O que a senhora pensa disso tudo que está acontecendo envolvendo João de Deus? Eu não quero falar sobre isso, ok? As pessoas evitam falar sobre o médium, apenas lamentam o sumiço dos turistas e a queda nas vendas. Está ruim, né? Caiu bastante. Eu vendia bastante salgado aqui. Os taxistas comiam muito, agora não tem nenhum taxista mais. Antes a senhora vendia quantos salgados por dia e quantos que a senhora vende agora? Aí vendia mais de 100, agora nem 50. Antes era mais de 10 mil pessoas por dia, né? Agora pode contar. Agora você pode contar. No fórum da cidade, a informação foi que a juíza ficou em audiência durante toda a tarde de quarta-feira e que o pedido de transferência de João de Deus poderia chegar a qualquer momento, inclusive por malote eletrônico. O prédio do judiciário ficou aberto até mais tarde e inclusive lanche foi entregue. Mas ninguém confirmou se era um plantão por conta da transferência do médium.